Com tanta construção acontecendo ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, era pra chamar a atenção de nada, como sempre. Cidade Itaca é um canteiro de obras. Por que nós não estamos lá? Por que nós estamos fazendo aqui, bebendo, em vez de estar lá? Vocês já abriram pra ver o que realmente pegamos.